Padreiros aqui na delegacia de Cambé dão os últimos detalhes, os últimos retoques para poder consertar tudo aquilo que foi quebrado, pelo menos durante a madrugada. Por volta das três horas da manhã, um agente de cadeia e também um policial civil que faziam uma ronda aqui nesse local, eles perceberam alguma coisa de errado. Eles perceberam que estava sem essa placa aqui de alumínio e aí foram fazer uma conferência e perceberam também, gente, que tinha isso aqui, olha só, na verdade é um colchão que foi revestido com concreto justamente para dar ideia dessa coluna aqui, olha só, para poder enganar o pessoal, para poder enganar os agentes carcerários e os policiais civis que faziam uma ronda aqui da delegacia de Cambé. Mas a perspicácia aí desses profissionais foi maior, eles acabaram percebendo, portanto, de que algo não estava como conforme e aí acabaram chamando o reforço. Agora os profissionais vão fazendo ali os últimos retoques porque com certeza se ninguém tivesse percebido, uma fuga em massa aqui na cadeia de Cambé iria acontecer. Hoje essa cadeia conta com 143 presos no local onde cabem 52 detentos. Os agentes de cadeia perceberam a movimentação e verificaram então que os presos já haviam quebrado uma coluna de concreto, cerrado uma barra de ferro e também já cerrado a ventana, que é uma grade furada para entrar a ventilação e estavam em vias de empreender fuga. Foi feita a contenção dos presos, hoje nós já consertamos e é mais uma fuga que se evitou.